Olá, está começando mais um Tricotando Negócios. E a gente sabe que empreender em um país com altas taxas de juros e passando por uma crise econômica é um verdadeiro desafio, não é mesmo? Também não é segredo para ninguém que é preciso muita persistência e coragem para abrir e manter um negócio em nosso país. Muitas pessoas ainda acreditam que a vida de empresário se baseia em compromissos sociais, viagens e festas. Mas nos bastidores existe um trabalho duro e o que ultrapassa muito as 44 horas semanais de um emprego formal. E para contar um pouquinho da rotina profissional de um empreendedor, No programa de hoje nós vamos receber mais duas mulheres de sucesso. Uma delas vai falar sobre o mercado de produtos infantis e a outra sobre o segmento de consultoria e gestão de sistemas empresarial. Olha que legal! E teremos também, diretamente de Miami, lá nos Estados Unidos, a nossa primeira entrevista da terceira temporada do quadro Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo. Então não perca que as entrevistas estão incríveis hoje, pessoal. Mas tudo isso vai começar daqui a pouquinho, porque antes eu queria mostrar para vocês o look de hoje, que está lindíssimo. Começando aqui por esses sapatos, essa sandália linda, lá da Ana Sufuente, que eu achei maravilhosa. Ela amarra aqui na tornozeleira, muito legal. Obrigada, viu, Ana? Achei linda a sua sandália de hoje. E esse vestido aqui também, super lindo, bem verão, coloridíssimo. Achei muito legal a estampa, lá da Carmen Blue. Aliás, um beijo, viu, Cláudia? O seu vestido ficou maravilhoso, eu amei. E as semi-joias de hoje são todas lá da Silvia Helena, que ela arrasou para escolher também essas semi-joias de hoje. Eu achei lindíssima. E Dani, obrigada pela make de hoje mais uma vez, viu? Você, como sempre, arrasou. Conseguiu aí aumentar o tom da base, por causa do bronzeado das férias. Então ficou maravilhosa, Dani. Obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Então, eu confesso a vocês que o programa de hoje está imperdível. Então vem comigo, porque o Tricotando Negócios começa agora. Menina, tudo bem com vocês? Tudo bom, e você? Tudo já. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. Obrigada a você. Imagina. Segundo dados da pesquisa da agência de inteligência Euromonitor, em seis anos, o varejo de moda infantil teve um crescimento de 45%, sendo assim um mercado extremamente atrativo aos empreendedores, principalmente pela demanda dos produtos. Para possuir uma loja no segmento infantil que seja consolidada no mercado, é necessário mais do que um conhecimento de mercado. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Gislaine Montini, ela que é proprietária do Armazém Baby Kids. Vai contar para a gente como é empreender nesse setor. Obrigada pela presença mais uma vez, viu? Obrigada a você. Eu estava olhando a sua história, quer dizer que você resolveu empreender depois de ter seu bebê. Isso. Como a maioria das mulheres que vem aqui no programa. É assim, né? É uma estatística absurda e você faz parte da sua estatística. Conta para a gente o que você fazia antes de ter a Armazém Baby Kids. Antes da Armazém Baby Kids, eu trabalhava como propagandista na indústria farmacêutica. Ah, legal. Era bem bacana. Também foi uma área bem difícil de deixar. Só que aí a gente, quando a gente tem filho, a gente pensa, né? Vou ter algo próprio para a gente ter mais tempo, mais disponibilidade para criança, que também é algo que não acontece. Não é bem real, né? E aí você, quando eu engravidei, você entra mais nesse mundo, né? Da infantil, das roupas, das coisas. E você se encanta, porque eu acho que para você ter um negócio próprio hoje, você tem que ser algo que te encanta. E aí você começa a se encantar com aquilo. E eu decidi que eu não queria voltar para o ramo, que eu queria passar um tempo com o meu filho e depois eu iria abrir meu negócio. E já com essa mentalidade de que seria algo para o ramo infantil mesmo. E aí veio a ideia de uma loja infantil, né? A gente também buscou essas estatísticas de crescimento, que realmente é um ramo que cresce muito. E aí, a partir daí, surgiu toda essa ideia. Então, durante todo o período de licença maternidade, depois eu fiquei mais uns seis meses com ele, eu fui projetando, fui estudando, fui analisando, para depois eu entrar de cabeça no negócio. Ah, que legal. Não, é realmente deixar uma profissão que você tem há muito tempo consolidada. Quanto tempo você já estava como... Eu fiquei oito anos. Então, oito anos, né, gente? É bastante tempo. E você, de repente, mudar de profissão assim, é difícil? É difícil. E qual que foi o estalo maior? Você falou assim, um dia que você pensou assim, depois que eu não tiver meu bebê, não vou mais querer voltar aqui. Quando é que você teve esse estalo? Então, na verdade, o estalo foi, quando eu tiver meu bebê, não quero mais voltar a trabalhar por conta de tempo. Porque eu achei que eu teria mais tempo. E aí? Não é bem assim, né? Não é bem assim. É, porque quando a gente empreende, empreendimento é novo, você tem que trabalhar muito no negócio. E aquelas oito horas que você trabalhava até então de carteira assinada, elas se transformam às vezes em dezesseis, o dobro do tempo. Às vezes, aí não, não só dezesseis, aí sábado, domingo, feriado, você fica lá pensando, você fica lá matutando o que você vai poder fazer e não vai no seu negócio. Então, essa ilusão que você fala assim, ah, eu vou trabalhar com o negócio próprio para trabalhar menos, para ficar com o meu bebê, toma cuidado, gente. Exatamente. Se esse for o principal objetivo... Pense bem. Tem que pensar bastante. E armazém Baby Kids, você trabalha com que linha de produtos? É de roupas? O que é? A gente tem roupas e brinquedos. O forte é roupa, de zero a dezesseis anos, né? O forte também é de zero a três anos. A gente tem a variedade maior, enxoval, enxoval, tudo. Mas a gente já atende até o tamanho dezesseis. Já não é, já é um pré-aborrecente. Um pré-aborrecente, exatamente. Que muitas vezes usa até a numeração maiores, já que a gente, né? Sim, sim. Que eles crescem muito rápido. Mas é um mercado que você tem que estar também sempre muito antenada, porque parece que não, mas o mercado infantil, ele muda muito. Ele também tem essa coisa de moda, né? Porque às vezes a gente acha que a coisa... O infantil não sai de moda, né? Mas a gente tem que estar sempre bastante antenada, porque muda bastante. E as crianças também pedem, não que querem, né? E hoje com a internet, né? Os canais que existem, as youtubers. Então, eles pedem, eles estão sempre super antenados. Às vezes eles pedem coisas que a mãe nem conhece, né? Nossa. Então, é bacana. E seu bebê hoje tem quanto tempo? Tem dois anos e meio. E como é que você faz pra conciliar a vida de maternidade com o dia a dia na empresa? Então, hoje ele fica em escola, período integral, que é o que ajuda a gente. E assim, eu tenho uma ajuda muito grande dos meus pais. Quando eu preciso, ou ficou doente, pra você... Porque é diferente, né? Quando você é registrado, trabalha pra alguém, Ah, meu filho ficou doente, eu não vou trabalhar, né? Falta abonada. E tudo bem, né? Falta abonada. Um dia lá é um dia menos faturamento. É, agora, quando você tem seu negócio e fala, Meu Deus, se eu não for hoje... Eu acho legal salientar isso mais uma vez no programa, porque toda vez que a gente fala assim, Ah, eu tô grávida, vou ter meu primeiro filho, segundo filho, sei lá. E pra eu ficar mais tempo com ele, eu vou abrir um negócio. Então, pensa bem, gente. Porque nós já tivemos aqui vários relatos. Você pode até acompanhar pelo nosso programa no YouTube, pra você ver de todos os outros programas. Vários relatos de mulheres que empreenderam depois da maternidade. É muito mais difícil, na verdade. Por quê? Porque você tá começando com duas vidas. A vida de uma criancinha, que depende muito de você. E também a vida do novo negócio, que não deixa de ser um filho. Exatamente. Então, os dois vão demandar muito tempo. Então, assim, a gente pensa que isso vai ser uma facilidade. Às vezes, não. Pra você ver, o filho dela tem que ficar no período integral na escola, enquanto a ajuda da família inteira pra ajudar. Exatamente. Então, eu acho bacana vocês se empreenderem, sim, sempre. Em qualquer momento da vida. Mas, esse momento da maternidade, eu acho que é ainda mais complexo. Diferentemente, por exemplo, quando, no meu caso, eu tenho história de advocacia há 16 anos, e depois resolvi ter o filho. E aí, já ficou muito mais fácil. Porque o meu negócio, hoje em dia, ele já tá bem profissionalizado. Então, ele anda praticamente sozinho. Mas, mesmo assim, tem muita demanda do escritório. Eu tenho que conciliar lá a vida de mãe com a vida de advogada, com a vida de apresentadora. Então, é complicado. É bem difícil. Mas, quando você decide empreender em algo que você gosta, eu acho que aquilo se torna um pouco mais leve, né? Por mais que você tenha aquela obrigação, aquela coisa, você... Ai, tem conta pra pagar, tem isso. Mas, se você empreende em algo que você gosta, e que você vai se apaixonando cada dia a mais, eu acho que é legal. Porque, também, às vezes, a pessoa quer empreender depois que se tornou mãe, mas não tem algo que ela se identifica. Então, ela fica, ah, vou tentar alguma coisa. Aí, ela começa a buscar, ah, tal pessoa faz isso e ganha dinheiro, vou fazer também. Sim, mas não tem amor, né? Não tem amor, né? Não se identifica com aquilo. Não, você falou tudo. Aí, vai ficar mais pesada a rotina, né? É, porque o seu maior amor dá dependendo do seu negócio agora pra dar certo. Exatamente. Então, tem que dar certo. Exatamente. Então, tem que fazer alguma coisa com muito amor também, não é verdade? É. E a Gislaine também trouxe umas fotos pra gente acompanhar o dia a dia dela lá na Armazém Baby Kids. Vamos dar uma olhadinha? Ai, que linda! A loja é bem ampla, tá? A gente conta com tanto aquela roupa mais do dia a dia, quanto uma roupa mais elaborada, uma festa. A gente tem uma diversidade bem grande. E tem os brinquedos também, como você disse, né? Os brinquedos também, a gente sempre tem uma areazinha com promoções. Ah, muito bom! Adoramos promoções, quem é mãe que não gosta? Quem é mãe que não gosta, né? Aí, a fachada da loja. A gente tem estacionamento próprio, que hoje é um diferencial muito grande também, né? Sim, com certeza. Porque a mãe geralmente vai com a criança, e aí tem essa facilidade de estacionar lá na loja. É bem... Onde fica a loja, Gislaine? Fica na Rua Carijós, na Vila Alzira. Tá. 1.209. Que linda! Quem é essa modelo? É, essa é filha de uma funcionária. Ah, que legal! Ela adora tirar fotos. Essa aí foi o dia da festa de um ano da loja. Essas são as meninas que trabalham lá com a gente. Nossa, parece bem grande mesmo a loja, hein? É grande. E também é importante a gente poder contar com o quadro de funcionárias que te apoiam, que te ajudam, que vestem a camisa da empresa. Sim, com certeza. Entender que a gente sozinha não empreende nada, né? Com certeza. Realmente. Hoje, um vendedor numa loja, ele é muito mais importante, às vezes, do que eu, né? Se ele tá... Ele que recebe o cliente, ele que tem o primeiro contato com o cliente. E Gislaine, você que era promotora de produtos farmacêuticos antes, você, quer queira, quer não, você vendia. Mas hoje tem uma loja própria. Qual é a diferença de você ter um negócio próprio de vendas do que você vendia antes? E se você buscou algum curso, se você profissionalizou pra atender bem no comércio? Na época que eu trabalhei na indústria farmacêutica, a gente tinha muito treinamento de vendas. Porque, na verdade, na indústria é uma venda indireta, né? Porque você vende um... você tem que vender a ideia pro médico pra ele prescrever. Você não faz uma venda direta. E aí eu fiz pós-graduação em vendas, fiz pós-graduação em marketing, pra gente ir ganhando todo esse conhecimento. Que nem... você estuda, tudo estuda, mas você nunca... Nunca tá pronto. Nunca tá pronto. E eu fiz algumas coisas pelo Sebrae também, que foi bem bacana. Ah, é? Que legal. É, o Sebrae, ele é super parceiro do Empreendedor. A gente fala bastante aqui do Sebrae no programa. Que lembra que tipo de curso você chegou a fazer lá? Ó, eu fiz um pra aprender sobre preços, né? Sobre precificar, que é muito importante. Porque às vezes você tá vendendo achando que tá ganhando e não tá. Ou às vezes você poderia vender mais com... né? Colocando um preço menor. Fiz um curso de vendas também. Aí alguns são gratuitos, alguns são onlines. Eu coloco às vezes até as meninas pra fazerem online, no... Algum horário que a loja tá mais tranquila, entra e vai fazendo. Ah, isso é legal, hein? Tem curso de venda, tem curso de marketing digital, que também é bacana. Olha só que dica importante, gente. Não basta só o dono do negócio se especializar, se profissionalizar. A equipe dele também tem que ser profissionalizada. Porque senão, o negócio fica só centralizado no dono. Exatamente. Quando que se você tiver toda a sua equipe bem trabalhada, bem profissionalizada, o negócio cresce muito melhor. Exatamente. E te dá liberdade também pra você buscar novos negócios pro seu próprio negócio. Então isso é fantástico. E olha que ideia também boa. Quando a loja não tá muito cheia, ela vai lá... Vamos fazer um curso. É. Excelente. Porque é um monte de mulher sem muita coisa pra fazer, né? Não dá certo. Não dá certo. É. Também administrar uma empresa só de mulheres é nada fácil. No meu escutório também só tem mulher. Então. Não é nada... Assim, lá graças a Deus a gente tá bem acostumada, mas tem que ter um jogo de cintura. Ah, mas isso é bacana. Isso é muito legal, porque eu acho que a equipe também se engaja mais, né? Isso. Acho que é importante também fazer reuniões entre a equipe. Você ficou super com esse tipo de coisa? A gente faz. Tem uma pessoa que é responsável por todas, né? Que ela é coordenadora da loja. Ela faz a reunião semanal. E eu faço a cada uns 15 dias, mais ou menos. A gente faz com todas. Legal. E a gente também conversa... Hoje em dia, né? O WhatsApp. Às vezes você não consegue... Uma tá atendendo, a outra... Então, também, toda manhã eu mando uma mensagem. A gente coloca mais ou menos os afazeres do dia. Elas já vão meio cientes do que vai acontecer no decorrer do dia. Ah, que legal. O WhatsApp tem virado uma ferramenta de trabalho muito útil, né? É até pra fazer reunião mesmo. Exatamente. Com certeza. Às vezes você falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas não tá todo mundo junto... É, você não consegue. Você deixa aquela mensagem lá. Isso. As pessoas vão olhando de acordo com a disponibilidade do tempo delas. E às vezes não vem um estalo na sua cabeça? Nossa, vou fazer isso. Só que se você esperar pra falar daqui duas horas, às vezes você esquece, né? Então vem aquele estalo e já... Já manda a mensagem. Já manda a mensagem. Às vezes de madrugada. Gente, desculpa o horário, mas eu acordei aqui com o insight e eu preciso escrever. É, verdade. Que legal. Obrigada, viu, Gislaine? Imagina. Parabéns pela loja. Achei muito legal. Faço convite também pra todos os telespectadores conhecerem lá. Onde fica de novo? Fala o endereço. O Acarijós, 1209, Vila Alzira, em Santo André. Santo André, na Armazém Baby Kids. E a gente faz um pequeno break e logo, logo a gente tá de volta aqui com a entrevista da Natália Zampoli, ela que é da SGA Sistemas, vai falar também da história de vida dela. É só um minutinho. Sai daí que é rápido e a gente volta já, já. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit It's clear to see 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 It's clear to see